Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Terminam amanhã as inscrições para o segundo semestre do programa Universidade para Todos. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet em siteprouni.mec.gov.br. Para esta edição, o ProUni oferece 147 mil bolsas integrais e parciais em instituições privadas de educação superior. Para concorrer às bolsas, é preciso ter tirado no mínimo 450 pontos na prova do Enem de 2016 e não ter zerado a redação. E conectar as pessoas à natureza. Esse foi o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado esta semana. Aqui no Brasil, uma das ações do Governo Federal foi o lançamento do programa Plantadores de Rios, que pretende proteger e recuperar nascentes e áreas de preservação permanente. É a sociedade se transformando em protagonista para garantir água às gerações futuras por meio de um aplicativo para celular. O poço refresca o meio do cerrado, especialmente na seca. É uma nascente. A parede ao redor foi construída por Daniel, o proprietário das terras, para evitar que animais da região pisoteiem o solo e prejudiquem o olho d'água. Essa é uma das medidas que ele adotou para preservar o local. A ideia desse momento, com a nascente ter sido adotada, é a gente trazer essa produção orgânica por meio da agrofloresta para a área no entorno da nascente, para a gente poder estabelecer uma vegetação nativa, com espécie de vegetação nativa, dentro desse sistema de produção orgânica. Daniel ganhou um parceiro na conservação. Na verdade, um padrinho. A nascente, na propriedade dele, foi a primeira a ser apadrinhada no programa Plantadores de Rios e vai ganhar mudas de espécies nativas do cerrado. O aplicativo desenvolvido para celulares e computadores permite que empresas e pessoas da sociedade civil ajudem na conservação e na recuperação de nascentes por meio de doações. As nascentes no raio de 10 quilômetros são visualizadas pelo quem baixou o aplicativo. Nesse sentido, ele escolhe a nascente que ele gostaria de adotar e tem uma série de atividades que ele pode ajudar. Quer ajudar no cercamento? Fazer a cerca? Quer ajudar na recomposição, no fornecimento de mudas? Quer ajudar em processo de educação? Quero visitar a nascente. Uma parte da água da nascente, na propriedade do Daniel, é usada aqui nos canteiros de hortaliças. Ele tem uma agrofloresta, que alia o cultivo de alimentos a espécies florestais, produzindo comida saudável e preservando o meio ambiente. E a ideia é que a agrofloresta seja reproduzida lá na área da nascente. Não é isso, Daniel? Como é que vai funcionar e como é que funciona a agrofloresta? Exatamente, Thaís. A agrofloresta funciona consorciando essas espécies de hortaliça com as espécies florestais nativas. As mudas que eu recebi nessa doação, pelo programa Plantando Rios, serão utilizadas no plantio de agrofloresta que vai colonizar a área da nascente, ao redor da nascente. De modo que, inicialmente, essas espécies florestais serão criadas pelo sistema agroflorestal e futuramente será estabelecida essa floresta por meio dessas mudas de espécies nativas do cerrado que a gente estará plantando na nascente. A ferramenta que permite apadrinhar uma nascente pode ser baixada nas lojas de aplicativos de celulares. O programa mostra onde estão os nascedores de água e qual o estado da vegetação ao redor. O programa usa dados do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que é obrigatório para todos os imóveis rurais e já conta com um milhão e meio de nascentes cadastradas. Os produtores também devem baixar o aplicativo e criar uma conta para tornar a propriedade disponível para doações. A ideia do serviço florestal é dar aos produtores meios que facilitem a conservação das nascentes. É importante que o produtor também venha para o aplicativo dos plantadores de rios, que é uma forma de ele obter apoio para regularizar os seus passivos, especialmente nascentes e APPs hídricas, e com isso também compor o programa de regularização ambiental. Médios e grandes produtores rurais vão ter R$ 190 bilhões e R$ 250 milhões de crédito para financiar a produção. Os recursos fazem parte do Plano Agrícola e Pecuário 2017-2018, anunciado pelo presidente Michel Temer. É o maior volume de recursos destinados pelo governo federal para o agronegócio. O maior volume de recursos da história para financiar a agropecuária brasileira. O presidente Michel Temer anunciou a destinação de R$ 190 bilhões e R$ 250 milhões para o Plano Agrícola e Pecuário 2017-2018. Médios e grandes produtores poderão acessar crédito rural para custeio, investimentos e seguro da produção com juros mais baixos. É interessante como a agricultura é geradora também do desenvolvimento industrial no nosso país. Na medida que a agricultura cresce, se fortalece, aumenta na verdade a atividade industrial. Como também é fator de segurança alimentar para o país e para o mundo. Daí o sentido de prioridade que nosso governo dedica ao campo. São várias linhas de financiamento que incluem também inovação e tecnologia, modernização da frota e armazenagem. Dos cerca de R$ 190 bilhões anunciados, a maior parte é para custeio, que envolve compra de insumos e despesas de comercialização, cerca de R$ 150 bilhões. Para investimentos, como compra de máquinas e equipamentos, são R$ 38 bilhões. Os juros foram reduzidos entre 1 e 2 pontos percentuais, dependendo da modalidade, e ficam entre 6,5% e 8,5%. O agro-brasileiro que apareceu agora, nesse trimestre, como o grande salvador, literalmente, da lavoura da economia brasileira, quando ele colocou mais de 13% de aumento no PIB desse trimestre. O plano também deve contribuir para resultados ainda melhores. O agronegócio responde por mais de 20% de todos os bens e serviços produzidos no país. E a safra que se encerra é a maior da história, mais de 230 milhões de toneladas de grãos. E no ano que vem, pode chegar a 240 milhões de toneladas. Além da safra recorde de grãos, quando incluídos todos os produtos agrícolas, mais de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas têm origem no campo. Segundo o Ministério da Agricultura, o crescimento do agronegócio nas últimas décadas tem se dado com mais tecnologia e sustentabilidade. Fizemos tudo isso, esse 1 bilhão e 200 milhões de toneladas, ocupando 8% do território para fazer agricultura, 8% para agricultura e 17,9% para a pecuária. Nenhum país do mundo preserva 65, 61% das suas florestas originais como nós temos. Um reforço para agricultores de todo o Brasil, como o Wilson, que produz, beneficia e comercializa cerca de 33 mil toneladas de grãos por ano, nesse complexo agroindustrial do Distrito Federal. Esse dinheiro é estritamente para nós fazer as compras de sementes, fertilizantes, produtos químicos e etc. para a safra seguinte. Prefiro pegar esse pré-custeio e aí você faz bons negócios com dinheiro na frente. E nós ficamos por aqui, voltamos às 3 da tarde na nossa próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na internet. Uma boa tarde para você, um bom almoço. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho